e é o feio do rm foundation onde hoje o desafio é a questão de população né eu ainda tô perdendo aqui ele tá noticiando que eu estou perdendo algumas cidadãos é dois por falta de habitação adequada a questão de é quase igual já tá aí a questão da habitação com a faltando recursos mas já tá virando aí a solução do problema né vamos ver como é que tá aqui noventa nossa pedras polidas eu tenho demais cara a gente tá virando o máximo de dinheiro também eu vou pegar aí uma vou comprar mais um terreninho aqui vai ser você aí eu baixo um pouco lá missão militar nós estamos como em andamento né nossos soldados estão fora três caras que são cidadãos estão com problema aí de de moradia deixa eu ver por acaso não abaixou demais valor não aqui tá beleza aí eu acho que eu podia colocar aqui aonde antes era uma fontesinha aqui olha como é que era pequena antes nossa mansão é senhorial é isso que chama-se mansão senhorial é ela o tamanho de uma fonte vai matar quase tudo aqui bom então vamos fazer essa moção aí né essa fonte aí o carvão a gente fez aqui a esse carinha ainda tem uma vaga de carvoeiro aqui a carvão não não é aqui é o carvão tá começando a juntar de novo tava zerado vamos ver se com esse carvoeiro a gente vai conseguir normalizar a situação aqui começou a fazer a pedra lapidada a gente tá sobrando bastante acho que eu tenho um cara faz dois caras pedra lapidada vamos tirar um vou tirar um aqui que vai sobrar um outro cara que eu vou tá colocando aqui ó acho que tem que tirar ele aqui né ele tá ficando vinculado ali ainda aqui pronto vai virar mais um carvoeiro chegaram três novos moradores eu perdi alguns então provavelmente alguns lugares tá sem tá faltando alguém cabina de coleta dá pra ficar com dois por enquanto celeiro madeireira também dá ficar com dois acho que o mais grave então é aqui ó vamos colocar não tinha um celeiro que tava zerado aí o armazém aqui esse eu coloquei vamos colocar um só por enquanto aqui tá como sobrou gente eu tenho dois empregados ainda vamos colocar na madeireira e no cara das frutas ali só preencher essas vagas que a gente já tem aqui celeiro não aqui vai lá o terceiro vermelhinhos a menos e o que eu vou fazer enquanto isso vai ser a colocar aqui não acho que eu tenho duas cervejeiras e tá pouco como que tá de trigo não é que é trigo onde que eu tô colocando trigo tá aqui será aqui tá lúpulo soldados voltaram de uma missão aqui trigo tem quase 100 então lúpulo tá tendo vou colocar uma outra cervejeira cervejaria eu vou colocar ela aqui atrás do que atrás dessa aqui vamos meio que juntar as duas talvez assim aqui não vá ter problema muito não grande questão são ferramentas que está começando a faltar mas também o caro o armeiro já não deve estar mais usando né onde que tá o armeiro é esse aqui o cara que faz a barra de ferro a promoção disponível cidadão os caras nível 5 ainda não e aqui tem que estar nível 5 para a gente jogar para cima e aqui tem que estar nível 3 e aí tem dinheiro ainda tem soldados beleza chega promoções por hoje são dois caras ainda com reclamações aqui e 16 ainda da roupa apesar de que a roupa já tem o 20 então tipo só esses cara e comprar já vai resolver o pai falha na missão vixi então não vou voltar com nada tá aqui eles vão descansar vamos pegar outro difícil depois então até para recuperar um pouco das perdas digamos assim essa região aqui ó vou colocar também um algumas uns arbustos decorativos aqui aumenta ou diminui o difícil aumenta ou diminui o difícil clique e arrasta aqui ó vou colocar quatro assim vamos ver aqui vou colocar mais algumas também tem aquela árvores se peste aí vai dando uma decorada melhor aqui zero decidiram se juntar caramba cara é tão problemática mesmo só vai ser a entrada por ali da cervejaria pra cá vai ser outros prédios que eu vou estar fazendo depois a próxima como a gente tinha comentado a próxima fazenda de trigo vai ser aqui né vou estar tirando essa floresta daqui vou estar ligando todas elas aqui é só construir já tá com tudo aqui ficou pronto aqui ó já resolveu a questão da moradia então e tem mais duas vagas aqui ainda show então aqui já vai resolver essa questão da reclamação ali 1.71 já vai baixar eu acho que vou fazer o seguinte cara ah tem casa se expandindo pra cá como eu tenho esse cara vendendo pão aqui vou fazer um outro vendendo pra cá também mas eu preciso de mais pessoas não adianta vendendo roupas pra cá acabou de ter resolvido aí só uma casa se expandindo já piora tudo de novo a fontezinha aqui ficou pronta ainda não que tá faltando mais as roupas abaixou 10 então mais gente 20 piorou aqui cara tem que colocar mais lojas de roupa acho que esse que é meu problema queijo a roupa vermelha né esse cara que vem na roupa então tá zerado aqui aqui também a roupa não é? é eu acho que realmente tem que colocar vamos começar a construir mais que eu não tenha vamos pegar aqui um mercadinho assim aqui vamos colocar assim aqui vamos colocar a barraca sem blusinha aqui da barraca um banco? ai coloca um banco é só de decorar também não essa tenda não ficou legal vamos cancelar isso aqui vamos refazer sem a mais perto da rua aqui ó daí eu coloco a tenda lá e ia ficar certinho tá assim pronto tá um pouco diferente umas decorações diferentes lembrando que eu não tenho cara pra colocar de vendedor ali então vai demorar um pouquinho pra gente ficar tá 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 tem vários treinando meus soldadinhos aqui só tem dois feridos agora putz um monstro se aproximando e tem uma de peixe aqui que eu com certeza vou perder também o peixe não tá acumulando aqui já quase encheu de volta mesmo com a construção da fonte aqui que tá acabando inclusive tá pronta aqui a fonte cara ficou muito mais bonita que essa aqui mas tudo bem isso aqui a gente fez só pra completar lá aquela conquista né aqui vai um pouco mais longe ainda aqui ainda tem gente sem casa acabou a casa aqui cadê 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 já melhorou a casa aqui ó 3,5 tem lugar de casa assim 3,5 tem lugar de casa assim pra cá preciso de uma casa maior mas é uma questão complicada viu é uma questão complicada viu aqui ficou meio crua ainda essa fonte aqui hein vamos ver aqui não árvore decorativa não vocês devem estar reparando no fundo no meu celular gente desculpa mas é que eu não estou respondendo vamos silenciar ele daqui a pouquinho aqui tá peraí meu senhor está acabou a cerveja beleza vamos ver como é que está aqui o carvão de volta tá juntando o carvão então a crise do carvão que ameaçava acontecer já deixou de acontecer e aqui então provavelmente já vira um ciclo vicioso a gente vai começar a conseguir mais ferro de novo mais barras de ferro né vai sair esses 200 de ferro aqui e vai destravar aqui a construção de ferramentas que ferramentas é deixa eu lembrar esse cara aqui que é uma padaria ali é uma serraria esse cara aqui que faz as ferramentas não que faz espadas então é esse cara aqui da frente aqui ó com as ferramentas está faltando ferro só preciso que o ferreiro aqui faça mais já tem três aqui um monge está solicitando uma audiência eu vou de novo na do clero aqui para destravar essas questões aqui vamos lá 50 de madeira já está entregue olha o cara começou de novo estou sentindo falta de tecidos ainda mas eu acho que são mais lojas só porque aqui está já tem um estoque eu vou fechar um cara de frutas aí vamos tirar vocês daqui só para a gente destravar um pouco o jogo aí mas tem bastantes empregados então espera aí aqui eu vou estar vendendo roupas vamos colocar aqui um aldeão isso já vai dar uma ajuda bom demais o armazém aqui está pequeno aqui ainda só está com quartzo tá não vou colocar mais ninguém ali cabana de coleta vamos colocar dois de volta vai cervejaria estamos precisando de um cara ainda tem sobrando? vamos ver lá tem tá lá e agora mesmo não terminado eu vou estar colocando aqui a outra fazenda não vou esperar não ele está saindo devagarinho está saindo mas o prédio eu posso começar a construir aqui que é o fazenda de trigo deixa eu só ver certinho aqui vou colocar bem no cantinho aqui ou para cá a gente planta tudo aqui assim até mais para lá fazenda de trigo aqui ó tábuas e ferramentas tábuas e ferramentas tábuas e ferramentas isso vai ajudar a gente tem a gente tem frutinha está cheio leite também pão está cheio farinha também acho que eu vou fazer o seguinte cara vou colocar a farinha para cá e mais um aldeão aqui esse cara aqui tira a farinha daqui e vira pão tem bastante pão o lúpulo talvez eu tenha que colocar também mais uma esse aqui eu vou trocar também a barra vamos colocar aqui mais mármore e aqui eu vou colocar o ferro mais um transportador aqui eu acho que agora eu zerei de novo não ainda tem gente tá vendendo aqui já? tá vendendo que estranho é mas agora abaixou também bastante olha lá tecido está tendo? está tendo 21 eu acho que vou fazer outra de tecido e outra eu já tenho dois tecilões afaiatarias vamos colocar aqui então já outra para fazer tecido vai lá começar outra construção aqui vai lá começar outra construção aqui para criar essa queda trigo a gente está fazendo ali é mais uma fazenda tem que ficar de olho olha olha pão já estravou um monte para cá e aqui vai vir para cá na verdade acho que ele vai esvaziando o que tem aqui de trigo está cheio de saco de trigo aqui ainda aqui vai daí usar para lá aqui já podou as árvores e vamos começar a trazer as coisas para cá muito bem mais gente vindo para cá tem que ficar de olho quando chega ainda tem desempregados? tem dois a cabana de coleta aqui vou colocar mais um aqui já vou colocar não queria colocar aqui não está precisando não madeireira que foi a terceira beleza zeramos os desempregados aqui aqui precisava de uma casa nível 3 já aquela que é dois andares para esses caras aqui para isso acredito que eu tenho que melhorar o valor do terreno aqui nessa região está vendo? está muito concentrado aqui aqui para cá não tem nada vou colocar aqui mais um poço então esse poço tem alcance aqui vou colocar mais um aqui assim com alcance para cá talvez já dê uma melhorada certo vou colocar um aqui um nessa ponta também pedra não é problema né? a gente pode fazer isso acho que antes do trigo eu vou fazer até o alfaiate aqui quando chegar mais gente o trigo está caindo mas está tendo já estão colhendo também já vai chegou mais gente já agora vamos esperar acabar a ponte eu posso colocar um cara vendendo frutas aqui também nessa região que está tendo bastante vamos focar e expandir para cá vamos focar e expandir para cá porque eles estão precisando os caras estão completos vamos pegar uma lista de missão uma que seja difícil extremamente difícil lá não deu muito boa tem uma face aqui no meio tem uma face aqui no meio aqui ó estamos todos os soldados queremos níveis para vocês eu acho que vou fazer o seguinte eu vou tirar uns 3 caras aqui os cavaleiros vão ficar não dá para tirar aqui de volta? só vai soldado, o cavaleiro fica ficamos com um soldadinho na nossa vilarejo aí fazenda de trigo eu completei não vou colocar ninguém aqui ainda porque eu quero priorizar aqui 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 eu posso pintar a área de plantação aqui talvez um pouco mais aqui assim aqui ó vai ficar legal vai ficar legal tem uma bela área de pintura aqui de pintura, de plantação vamos lá os soldados estão indo por lá o cavaleiro ficou como é que está aqui ó tá tendo 9 de pano não está tendo roupas comuns aqui está tendo 1 de plan fazer pano pano e 12 roupas comuns 1.34 está diminuindo pelo menos hoje já conseguiu derrubar metade dessa infelicidade ali mas ainda está bem complicado está acabando 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 o tecilão acabou inclusive já vamos colocar lá duas pessoas que ficam aqui aqui para fazer mais tecido sobrou alguém? um só vou fazer como eu tinha falado agora outro poço tipo aqui assim ó atrás da casinha aqui ó é eu não sei se ficaria legal ali porque aqui ó a área de alcance dele vai até mais ou menos aqui assim tinha que ser aqui ó vou colocar aqui pelo menos isso deve dar uma valorizada aqui maior nossa no terreno deve resolver a questão da moradia para cá faz tempo que a minha felicidade não sobe mais no vento com esses problemas que eu estou tendo um poço acabou é o DK isso deve ter dado uma valorizada a mais aqui alto médio médio pelo menos deu uma pintada melhor aqui tá vendo já mais duas vão se juntar o vilarejo vão ser os dois caras que eu vou estar colocando aqui são três fazendeiros que eu preciso vou colocar o primeiro lá já e vai pelo menos limpando o terreno 203 pessoas passando dos 200 cidadãos é um marco importante com certeza aqui inclusive eu vou pegar aqui uma foto bem daqui assim ó só tem casa das mais evoluídas naquela região muito interessante muito interessante aqui ó talvez essa área residencial que eu tinha feito para cá também é só até aqui é só até aqui eu coloquei ela por isso que não sai mais para cá também eu queria que fechasse aqui ó casas aqui é uma área de alto valor pode fazer mais casas aqui aqui aí aqui inclusive a gente tem que colocar mais um poço só tem esse poço aqui vou colocar bem aqui no outro lado da cabana aqui talvez aqui ó não eu coloquei errado coloquei bem em cima da rua ali também foi sacana aqui 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 vai ter mais uma construção madeira e pedra a gente está tendo de excesso e o dinheiro não está sendo problema então gastar com poços eu não vejo como problema aqui 34 tá enchendo mais de tecido roupas ainda não a gente tem lã vamos acabar de usar essa lã hein dois novos moradores chegaram não precisa nem dizer para vocês que eu vou colocar os dois aqui inclusive já tem um pouco aqui de plantação nessa região de cá fazia tempo que não dava olhada essa questão dos poços aqui tem uma aqui tem outro aquele lá talvez seja o caso de eu colocar um para essa região aqui bem no meio aqui assim eu não estou bem certo disso não para cá vamos ver para cá para essa área mais industrial tem para cá tem um aqui então aqui está dentro de tudo ainda aqui perto da torre a torre está fora para essa região aqui ó tem aqui colocar mais um aqui será? acho que não precisa né? vou colocar um aqui ó como é que está essa mini regiãozinha aqui essa região ninguém reclama de nada né? esse que é bom aqui e esse cara aqui já detonou tudo que a gente tinha aqui já aqui vai ser mais fazendas depois aqui vai ser mais fazendas depois aqui e aí e aí e aí e aí e aí vou colocar o poço tá isso já deve ter dado uma melhorada no valor do terreno aqui ó beleza mais promoções disponíveis aqui tem um nível 5 aqui 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 e soldados sempre só um só dá para fazer um por vez então tá feito dessa maneira vou estar encerrando o vídeo de hoje muito obrigado a todos que estão assistindo dúvidas, críticas, sugestões é só deixar nos comentários amanhã tem mais um episódio para vocês até